Os guris vão finalmente dominar o mundo. Você se lembra daquele desafio de Uno que eu e os guris fizemos? Pois é, combinamos que quem ganhasse a partida escolheria qualquer jogo para que todos jogassem. E como Solzones foi o grande campeão, ele decidiu escolher um jogo diferente, War, um dos jogos de tabuleiros mais clássicos já feito. Como faziam muitos anos desde a última vez que eu havia jogado, eu precisei pegar o jeito até entender como exatamente funcionavam as paradas. Mas vocês podem ter certeza de que isso rendeu momentos bem interessantes e engraçados também. Acompanhem essa doideira aí do meu ponto de vista. Tá, ó, o Guinness tá colocando exército, né? Não, eu tenho que iniciar? Guinness! Já tá começando? Jogos aguardando a vez, abrir... Eu já tô na sala, mas já tá valendo? Clica, é sua vez, clica no território. Tá conseguindo adicionar? Ah, não. Colocando exércitos, pronto. Colocando exércitos. É você que tá colocando agora, Guinness. Mas onde coloca? Como coloca? Não é clicando nas... Ah, eu sou... Ah, tá, eu não sou vermelho. Save. Vermelho sou eu, pô. Meu Deus do céu, velho. Gente, isso é um jogo de tabuleiro, velho. E os moleques já jogaram isso. Mas qual que é o meu objetivo? Cadê o meu objetivo? Mostrou pra você no início, cara! Eu não vi! Não, apareceu embaixo da Austrália, tem um botão, pô. Tem uns dois botões. É o botão vermelho, burro. Ah, o botão vermelho? Destruir o exército, pronto. Ah, ok, 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 ok. Tá. Ai, velho. Ué, eu não tô vendo os cliques do mouse e nada tá acontecendo. Eu não sei jogar isso aqui, cara. Tá, finalizei aí, ó. Aguarde. Boa. Vai, Quari. Vai, Quari War. Aliás, pra vocês aí, cuidado com aquele país que tá do lado da China e da Cheetah, tá? Não fala o nome dele, não. Peraí, deixa eu ver. Da China? De verdade. Entre China e Cheetah. Ah, tá. Tá bom. Só pra garantir aqui. Ó, eu não... Eu vou tentar. Tá, quem é? Quem é agora? É a minha vez de jogar. Iniciar. Eu não tô vendo o que vocês estão fazendo, eu não vejo. Excelente, cara. Você pode colocar... Tá. Como é que eu faço pra colocar mesmo o que você falou? Ele sabe. Ele sabe. Ele é. Renan, vai na sala. Renan, jogozinho aberto. Nem entra na sala. Tá, eu acho que é isso. Tô pensando aqui na minha estratégia. Os seus olhos tem o Brasil, né, cara? Esse jogo depende da estratégia mesmo. É... É um jogo bom pro Gabs, né, mano? Vai. Ele quer ser das estratégias, né, velho? Fudeu muito. Vai lá, Gabs Peido. Tá, vamos lá. Eu vou meter... Aqui. Peraí aqui. Por que que os mãos de número estão aparecendo? Calma aí. Peraí, calma. Tá, é... Todos vocês já sabem a regra do War, mano? Eu sei, eu sei. Eu só não tava... É que de navegador é... É meio esquisito, velho. Por que que tem o vermelho e o azul? O que que é isso? É uno? Isso, isso, garotinho. Mandou bem, Gabs. Mandou bem. Tá, por que que... Em nome do pai e do filho e do espírito do céu. E dá pra botar exército infinito? Que tem um símbolo infinito aqui, cara. Sim, mano. Tá, eu vou... Eu vou... Eu vou. Vai. 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 Vai, meu... Pegue. Vai, Gabi. De mim. Tá, eu acho... Qual que é a diferença de um exército pra outro, gente? Para de rir, Guinas. Eu não lembro... É a quantidade. Ai... Para de rir, de mim, Guinas. Desculpa. Ó, você tem quatro exércitos ali na Ásia. Se você quiser... Se você quiser botar um em cada um, você pode, tá? Só pra você saber. Não tem problema. Como é que você tá vendo que eu tenho quatro exércitos na Ásia? Boa pergunta, Gabi. Isso é uma intuição muito forte. Tá, em questão das cartas. Por que eu não recebi carta ainda? Não era pra te ter uma carta sem dinheiro. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Você tá vendo os seus territórios. Ah, é verdade. É isso que mudou. O burro. Então, pra que servem as cartas aqui? Não tem. Você não usa. Peraí, vocês... Do lado da mira, do lado da mira, tem um botãozinho de carta. Eu queria saber. Vocês não estão vendo meu território? Ah, vale quatro exércitos, mas aí é só se você tiver repetida. Ela vai. Ele tá atacando. Vamos lá. Ele vai bater, hein? O Quinas está em Mackenzie. Ele está atacando. Vamos ver aonde. Como você sabe que ele tá em Mackenzie? Boa pergunta, Gabi. Ele é a cor preta. Ele é a cor preta. Ah, tá. Pode crer. Meu Deus, vai ter uma... O Corey e o Guinness vão batalhar feio. É, nós vamos ali arrancar uma perna com o outro. Eu acho que é assim que ataca. O Corey é o Vancouver, né? Ele tá com seis exércitos. Desculpa, por que sumiu três, sendo que eu só coloquei dois pra atacar? Porque é de três em três que ataca, meu filho. Não, não é não. Tá escrito aqui, ó. Mover quantos exércitos? Eu escolhi quantos exércitos eu ia mover. Não, você moveu dois a mais. Porque um é obrigatório já, entendeu? Um é obrigatório, vai ter no máximo três, pô. Ah, entendi. Entendi, 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 entendi. Então é a mais, é dois a mais, tá? Isso, garotinho, é. Só que por que você atacou Vancouver? É uma boa pergunta. Cara, eu tô treinando ainda, eu não sei nem... Essa função é exclusivo para doadores ouro. Vai tomar no cu! Como é que eu passo a ver aí, velho? É só, tem um botão de finalizar aí, não tem? Não, é um pra você atacar em outros lugares se quiser. Eu não quero, eu quero acabar. Deve ter um botão de reciclagem aí, parece o botão de reciclagem aí. Reciclagem, mano? Eu sei que tem um botão de acabar, mano. Tem, é o xizinho vermelho ali no canto superior direito. É um jogo bom, eu tô... Eu tô contente, velho. Não fale mal de War, se for aí, gente. Por que que você é uma seta de um continente para o outro? Deixa eu acabar a vez! Obrigado! Vai, pode ir. Caralho, velho! Iniciar... Ai, diabo... Aperta! Tá, como você sabe... Como que eu ataco? Eu quero atacar... Como que eu sei onde você tá usando pra atacar? Porque aqui tá tudo... Ah... E por que que eu averia de não atacar Vancouver? Só porque ele tem um exército a mais? Sim, não faz sentido. Não vai começar, sei lá, pelo Alasca? Meu Deus! Pra você ter mais território. Quanto mais território você tem, mais bônus você tem. Mas que se foda, eu quero jogar. Quinas, você tem que aprender com o Gabs a ter estratégia. Exato. Olha os dadinhos, cara. Os dadinhos, ele ganhou. Boa. Parabéns. Tem dado? Como é que joga dado aqui? Agora? Cara, como que isso aqui vai virar um vídeo, velho? Ah, se vira. Eu acho que eu fui. Aê, tu achou o botão de gravar? Caraca! Caraca, tem um amigo do Corey no território ali do lado do Egito, velho. O Sudão do game. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Ah, como é que eu ataco? Meu Deus do céu. Antigamente era só clicar no território. Aê, beleza. Beleza. Primeiro tem que clicar em quem eu quero usar pra atacar. E depois quem eu vou atacar. Entendi. Isso. Justo? Hum... China, não. Não. Eu vou... Bom, vamos lá, né? Nossa, velho. Nossa, velho. Nova Guinness. Nova Guinness. Sai daí, velho. Ganhei o New Guinness. Aham. New Guinness. New Guinness me quebrou. Remanejar. Um, dois, três. Para Borneo. Aí, remanejation. Agora de... De Nova Guinness para Borneo. Não. Bordel. Para Bordel. Isso. Agora daqui pra... Pro Vietnam. O que é que eu tenho essa... Ô, só pode remanejar três de cada vez. Eu não lembrava disso. É que a gente tem que passar um pro outro, entendeu? É que eu acabei de passar do Nova Guinness. Tá certo. Isso. Tá certo. Tá certo. Então, três de remanejado. E agora... Daí... É parar, né, Corey? Isso. Tá. Deseja passar a ver sobre o próximo jogador? Vai, Beggies! Que eu tô muito curioso pra ver a jogada. Calma, ó. Eu sou esperto. Eu tenho uma estratégia boa aqui, ó. Primeiro. Eu vou roubar a Tiquititas. Tá? Eu vou... Só não fala o nome desse país. Só isso você não pode. Ah, tá. O de baixo é difícil mesmo. Nossa, o Gabi lançou um ataque suicídio e conseguiu. Chupa. Só pra vocês saberem, tá? Pra se empatar os dados, a vantagem é da defesa. Acho que ele defende, sim. Ixi! Verdade, né? Meu chat lançou aqui. Cadê a Itália? Itália! Por que que não tem a Itália nesse jogo? Virou tudo ali no Portugal, pô! Foi conquistada. Foi conquistada. Cadê a Rússia, velho? Cadê a Rússia, velho? Cadê o Uruguai? Cadê tudo? Aonde que tá a opção de parar, mano? Cadê a Bolívia? Você é... Ah, já achei, já achei. Boa, Gabi Spado. Gui, você é meio burro, né? Cara, tem labrador, mas não tem Itália. Você não precisa parar a rodada ainda. Tem labrador, mas não tem pincha. Nossa, tá tudo azul. É só vez agora, iniciar. Eu tentei roubar o Sidão, mas não consegui roubar o Sidão. Tô triste. Big Sydney of the game. Como é que eu ganho mais tropa? É, toda round você ganha mais tropas dependendo de quantos territórios você tem, entendeu? Então, tô bem, porra. Por isso que o Guinness foi burro e ia atacar direto. Eu não quero remanejar nada! Vai na atacar, Minas. Não tem como atacar? Guinness, clica primeiro no seu território. Não... Vai próximo. Ah, eu só coloquei coisa, pô. Eu falei pra você agora há pouco. Clica primeiro no seu território. E aí vai aparecer a opção. Cadê o tutorial, velho? Agora você quer tutorial? O Guinness pedindo tutorial? Anota e clipe em isso, velho. Paris, 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 Paris. Just like. Paris, Paris. Não tá aí, não. Tô vendo Paris aí. Não tem Itália. Samana. Paris aí, Itália. Ah, cara. Ah, na França, né? Nossa, foi mal sabido. Meu Deus, cara. Mano, eu não sou um bom estudante de geografia, cara. Desculpa. Se ele metesse em física, eu perdi a tudo. Se ele metesse... Não sou um bom estudante em física, eu perdi a tudo. Ah, que saudade de jogar esse jogo de madrugada, velho. Nossa, eu estou meio nostálgico. Pô, Fiti. Nossa. Oh, vocês estão com sorte nos dados, hein? Vocês têm dados em casa? Ó, o Corey tem, mano. Muitos dados em casa. Corey. Não rouba... Ah, é meu estado? Não! Fiti. Cara, o Corey... Não... Eu não sei como que você está fazendo isso. Vamos remanerar. Tá, ô... Ô, Beggs. Eu estou perdendo todos os meus territórios. Você tem duas opções, Beggs. Você tem um território na Groenlândia, que você tem três exércitos. E Vladivostok ataca o Alasca. Então você pode atacar lá da direita, você pode atacar a América do Norte, tá? Deixa eu ver. Pode? Pode. Ah, é porque o mundo não é plano, né? A Terra é um redondo, né? Não vou mexer nada, não. Tá tudo certo. É porque eu estava vendo a imagem, eu estava achando que a Terra era plana, mas não era. Falei, como é que eu vou para a Bola Dobbs que vai sair na Alasca? Não é Pac-Man essa porra, não, cara? Até chegar a Terra era plana aqui. Vou chegar no domo aqui do Game of Thrones, ali embaixo. Ai, ai, ai. Não, cara. Ai, meu chapéu, cara. Eu nunca, eu nunca fui triste, só às vezes. Gente, mano. Tô ganhando, tá? Ai, mano. Ele tirou tudo por Oriente Médio, sim, tudo, eles tiraram absolutamente tudo que tinha ali dentro. É que é muita coisa aí. E a Nigéria e a Argélia, tirou barrocos, tirou... É a bota, cara. Imaginar, velho. É verdade, tem o nome de dois países, né, Argélia e Nigéria juntos. Lógico que ele vai pegar o Congo pra ele, né, desgraçado. Ah, eu fui meio burro, né? Por quê? Eu fui meio burro aqui, pera aí. Deixa eu tentar... Deixa eu ver se eu tenho o coração das cartas aqui. Mas você tem África pra atuar agora, filho. Coração das cartas, beleza. Não, mas é que eu pensei que ia dar ruim. Ah, tá. Oh, oh, dá um oi pro Alex aí também, ó. Aproveito. Deixa eu ver aqui. Pra quem? Pro Alex, o leão. Ai, ai. Madagascar. Very funny, man. Eu me remexo muito. I like to move it, move it. Ah, mano. O futuro é pica, cara. Nossa, eu peguei a referência. Ah, vocês estão com muita sorte nos dados. Não, mas era 3 contra 1, cara. Era 3 contra 1. Diferente de 2 contra 2. E eu cheguei a perder um dado ainda, eu cheguei a perder um dado. Tem dado em casa, né? O Gabs defendeu com 1. Eu tirei 1. Eu perdi um dos dados. Olha. Se lascou. A alegria dele. Eu sou um bom jogador de jogos. Eu vou... Por enquanto é isso. Tá. Vamos lá, família. Vai você pra cá. Passa pra mim porque eu... Não, filho. Não monta estratégia não, mano. Você é uma estratégia. Calma, eu vou virar. Você acha que eu sou trouxa? Eu acho, na verdade. Ô, Gabs, como que fala aquele nome ali embaixo de Dudinca? Aonde é a Dinka? Dudinha. A Dinha. A Dinha. Ah, Dudinha. É o... Omsk. Das marmotas. Omsk. 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 Não é omsk, velho? Omsk. 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 Vai lá, Begias. Ó, que barulho bonito, cara. Tá, vamos lá. Presta atenção, cara. Primeiro... Eu vou fazer... Leilão. Isso daqui. Você acredita que eu vou fazer isso, cara? Pior que eu acho que eu sei que sabe... Eu acho que eu sei que sabe fazer. Sabe? Eu acho que eu sei. Eu acho que eu tenho uma convicção forte que você vai fazer um negócio ali que eu não vou gostar muito. Cala a boca, Zouzou. Eu... Eu sério. Pô, vocês já repararam que o Cory, ele é otaku? Ai, filho da mãe. O Japão é dele, olha lá, ó. É verdade. Ele é dono do Japão, mano. Ué? O que foi, Gabs? Vai, Gabs. Vai, Gabs. Eu não consegui atacar, cara. Você está colocando o exército primeiro, meu filho. Ô, minha voz ainda. Ah, tá, pô. Não, não quero distribuir aleatório, diabo. Nossa, que satanás. Alguém ouviu ele peidando. Eu ouvi bem no fundo. Vocês ouviram? Ouvi. Eu não ouvi, não. Cara, eu não sei. Ó, pronto. Isso, Gabs. Aí, aprendeu? Fua. Tá, agora... Agora eu vou pegar aqui no Japes. Toma. Meu. Ai. Nossa. Tá. Agora a Tiki-Titas eu vou pegar também. Mas a Tiki-Tita já é sua. A Tiki-Tita já é sua. Não, é... Perdão, eu vou pegar o Paísão. E ou debaixo. Isso. É isso. Amon... Tá, eu acho que eu vou pegar, na verdade, o... Amogos. Vamos chamar de Amogos. Amogos, isso. Vai pegar ali o Amogos. Ah, mano, que bosta, cara. Eu queria pegar o Arial, velho. Arial. 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 Olha isso, cara. Tentou me bater, né? Tentou me bater, né, lindão? Tentei, cara. Tentou bater numa rocha impenetrável. Isso vai te custar um território, Gabi. Arial me quebrou. Arial me quebrou. Eu queria muito pegar o... Ah, tem como pegar isso aqui, a... Dudinha. Ah, vai tomar aqui também. Foda-se. A Dinha. A Dinha, isso. Foda-se. Joga essa bosta também. Foda-se. Tá, vou ver se agora você jogar, pelo menos. Descaí, descaí. 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 Ficou tão triste que ele nem pegou. Eu tô triste, mano. Como que ataca? Eu tinha tudo pra dominar o mundo. Você termina de colocar e depois vai pro ataque. Meu Deus do céu, ele tá colocando tudo no Canadá. Meu Deus, Otaua é um exército intelectual. E o que é acelerar jogada? O que é isso? Ah, isso aí é você jogar várias de uma vez só até perder. Normalmente. Normalmente você acelera jogando. Ou até ganhar, entendeu? Cara, como que eu perdi? Você perdeu com uns oito dados? Ó. Cara, eu queria muito dar uma dica pro Guinness, velho. Mas ele não fez isso. Como que eu tô perdendo, velho? Qual que é o sentido? Você tá jogando aonde? Vancouver? Ah, 15 e Vancouver. Ele jogou. Cara, como que eu tô perdendo tudo? Ele tá defendendo com dois, ô Guinness. Eu tô falando que não... Aí, conseguiu um jogo. Que mano é dois, era contra um e ainda tava perdendo. Mas você tava com dois ali, tava mostrando dois. Tava com um! Tava com dois. Toma! Otário! Você tacou de novo? Taquei. Não, cara. Ou você... Peraí, ele acertou? Mas sabe qual que é o foda? Não tem mais como eu ganhar já. Não, calma. Tem. É só você... Você precisa ter a mesma sorte que você teve nos dados. Agora você teve... Cara, que você jogou muito mal, Guinness. Você jogou igual uma bolinha de queijo. Renan, não dá pra eu ganhar mais. Não dá pra eu ganhar mais. Você vai ver. Você vai ver futuramente. Cara, você jogou igual uma bolinha de queijo. Você tem que entender isso. Jogou igual uma bolinha de queijo. Eu perdi todos os dados. Não é questão de ele estar defendendo com mais ou menos. Eu só perdi. Ele tirou seis em todos os dados. Ele tirou seis em todos os fodaos dados de seis lados. Você tirou seis score. Tirei. Em todos. E eu tô jogando mal, filha de uma puta. Você quer saber por que você tá jogando mal? Por que você não tá colaborador? Porque eu não quero. Porque o meu objetivo não é atacar a porra desse cachorro no meio do mapamundi. E eu vou perder minha voz. Você tinha que ter jogado. Ai, cara, eu quase caí da cadeira, mas eu tô rindo. Olha lá. Ai, ele me ataca e deu um um de enrolamento de dado pra mim. Um. Porra. Jogo de merda, caralho. Mano, eu odeio essa cadeira, velho. Mano, esse foi o maior hate que eu já vi o Guinness na minha vida, velho. Eu tô falando que foi azar pra caralho. Pega. Ai, você jogou que nem uma bolinha. Pega na minha... Olha lá. Quando eu roleto cinco, ele roleta seis de novo. Cory vai tomar na porra do teu cu. Que isso, mano? Não fala nada com isso. O Cory tá impossível, velho. Mano, veio. É eu que joguei mal, chat. Eu fiz a bolinha. Botei oito... Você teve azar. Eu botei oito no mesmo lugar e o cara tirou seis em todos os dados. É o rei do seis. É o rei do seis. É o rei do seis. É o rei do número seis. O Cory pegou o hack do jogo. Ai, eu tô passando mal real, cara. Para com isso. Porra. Tá, todo mundo joga mal de vez em quando, Guilherme. Vai. Tá, e agora por que que eu tenho uma cartinha aqui? Mais dois. Toda vez que você pega um território de alguém, você ganha uma carta. Ai, cara. Para quê, cara? Para você trocar por mais territórios, entendeu? Mas se eu trocar a carta eu perco o país. Você tem que trocar por... Do mesmo continente. Socar com quem? Com o jogo mesmo, cara. Você troca pro exército. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, meu Deus, cara. Minha boca está doendo de rir. Nossa, velho. Num tanco mais não, esse jogo. É porque no... No tabuleiro você tem que pegar um triângulo, um quadrado e uma bola, né? Para trocar. É tipo um Playstation? Pior que é. Isso. Calma. Eu vou... Mas como que faz a troca? Ai, não faz pergunta difícil aí, Zó. Ai, mamamos, né? Mas tu acabou de fazer a troca. Não, você não entendeu. É com as cartas. Ah, tem carta? Não tem. Tem duas. Duas. Duas? Caralho. Nem vi. Ah, isso aqui que aparece entre as rodadas. Eu tenho um Chica do... Um Cheetah. Não, é Cheetah. E um Nova York. O que eu faço com isso? Troca valendo quatro exércitos. Territórios com mais dois são seis, portanto, dão mais dois. É tipo uno, mais dois. Pessoal compra mais dois exércitos. Isso. Tá. Exato. Nossa, e o Sorsa chegando na América do Sul, fi. Peraí. Peraí. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer um negocinho. Acho que vou pegar água, mano. Tô morrendo de sede. Eu quebrei muito, velho. Eu perdi todos os líquidos do meu corpo rindo do rei do Guinness, cara. Não tô nem brincando, velho. Tô nem zoando, cara. Tô maluco. Tô maluco. É isso aí. Bom, vinguei o Guinness. Fala comigo, cara. Cara, vinguei você e você tá assim? Você falou que eu joguei mal. Você precisa ver a merda que esse cara tirou no dado. Não, tranquilo. Na próxima é só você jogar bem, tá tranquilo. Ó Guinness, eu tenho uma estratégia. Domina um continente com sete dados, aí não tem como você perder, entendeu? O cara tem um e você tem sete. Meu Deus! O Gabi estancou três dados meus. É, jogou mal, Suzones. Nossa, como você joga mal? Como que eu tanquei quatro dados... Eu perdi. Eu não tô entendendo. Por que que tá vermelho e amarelo? Após o papel polêmico, em travessia, Jade Picu... Foda-se, a Jade Picu, mano. Por que você apareceu na minha tela? Que isso! Apareceu propaganda na minha tela do nada, velho. Olha lá, o Chile rodou, hein? O Chile rodou. Colômbia não rodou, a Colômbia resistiu. Parabéns, Colômbia. Parabéns, Colômbia. Você é colombiano. Parabéns, Colômbia. Deixa eu pensar, mano. Ah... Você pensa. Suzones nem um pouco viciado, né? Olha quem falando, né? Olha quem falando. Você tá com desonso de retorno, meu amigo! Olha quem falando. E você tem o cu virado pro dado, otário! O cu virado pro dado. Eu não tenho culpa de nada, o cara tá bravo com mim. O cu virado pro dado. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só existo. Eu me desce o seis ali. Eu perdi tudo pro exército de um. Sei lá, é Esparta no lugar de Mackenzie. Troca o nome. O cu virado pro dado me quebrou um pouco, velho. O cu virado pro dado me quebrou muito. É isso, o cara levantar vai cair os dadinhos do rabo dele, assim. Vai começar a cair que enche o meu. Eu tô escondendo os dados aqui. Ai, meu Deus. Tá, eu tô pensando aqui. Eu acho que vai ser isso. Não. Não vai ser. Aí, vai ser isso. Pronto, rapazes. Vai lá, meu querido. Cabo Espeido. Não seria inteligente mover um Dargélia da Nigéria pro Brasil? Hã? Cala a boca. Não. É impossível. Ah, não. Eu posso perder. Tem Portugal agora. Ah, tá. Pera aí. Posso colocar quatro exércitos. Ah, aqui é pra tirar e aqui é pra colocar. Agora eu entendi essas bostas desses botão vermelho e azul, cara. Vai, Gabs. Vai, vai. Pucatica itz. Pucatica itz. Pucatica itz. Pucatica itz. A Pucatica itz. A Pucatica itz. Meu nome é senhor do War. A Pucatica itz. A Pucatica itz. Calma aí, mano. Ó, vocês vão ver. Eu vou tancar tanto essa bosta. Vocês não... Cara, vocês não vão me tancar, velho. Vocês não vão me tancar, velho. Vocês não vão me tancar. Olha só. Fala onde você tá modificando, só pra eu ver. Nossa. Ó, Gabi. Preste atenção. Você quase jogou bem. Você quase jogou bem. Você fez uma merda ali. Não, calma. Presta atenção. Primeiro. Souzones. Hum. Mover quantos exércitos. Eu quero dois. Eu não posso colher dois? Pode. Ah, é que você não... Não, você não tem dois pra mover ali. Um tem que ficar, entendeu? Mas eu tô com a Tica. Ah, tá. Entendi. A Tica. Ah, bom. Seja o que o diabo. Porra. Cacete, velho. Nossa, você é muito zicado, irmão. É por isso que eu falei pra você que você jogou mal. Você devia ter mandado todos ali no Tita ou todos em Vladivostok. E aí depois você remanejava pra Vladivostok, entendeu? Ô, cu virado pros dados, hein, mano. Me dá essa Colômbia aqui. Eu disse. Eu disse. Colômbia é nossa. Beleza. E agora? O que mais eu remanejei? Eu nem lembro. Você acredita nisso, Alguiense? Acredita. Você acredita numa coisa dessa? Na verdade, eu acredito. Acredita? Mas por que eu não consigo selecionar o País Proibido ali? Por causa de a Puket. Ah, tá longe, né? Puts. Xica aí. Xica aí. O País Proibido. Ele tá indo de Vladivostok pra o País Proibido ali, pro Mamogos. Eu não lembro. Mamogos. Eita pegar isso aqui, vai. Ah, vai a bosta você também. Vai, Silas. Cara, a ganância de vocês é lamentável. Ganância. Mas por que eu perdi se o meu dado tá com 4 e o do cor tá com 1 aqui? O cor não é o vermelho? Sim. Não. Não, você é o vermelho. Eu sou o vermelho. Não, o dado vermelho é teu. Ah, tá. Ah, tá. Agora tá fazendo sentido essa bosta, irmão? É uma dúvida... Ok. Ok. Para, cara. É a verdade. Labrador, cachorro. Peguei um labrador, gente. Eu vou pegar água. Calma o fudu Guinness. É a minha vez? Ele prendeu a vez. Cretino, mano. Ai. O que ele foi? Ele não passou a vez. Ele foi pegar água. Ele xingou o Guinness e foi buscar água. Ele te xingou e foi buscar água. Porque ele não passou a vez. Caralho, eu esqueci de passar a vez, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Olha lá. Agora eu passei. Então, pô. Eu esqueci, foi mal. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo jogar. Calma, Guinness. Calma. Não passou a vez, mano. Passa a vez, Gavis. Mas já é a minha vez, bando de corno. É isso que eu tô falando. Tem um botão aí pra você jogar. Por que que tá aparecendo pra mim de novo? Eu já passei a vez. Você não passou. Você ainda tá remanejando. Cara, aqui ainda tá você, Gavis. Ué. Ué. Ué, eu tô passando. Eu juro que eu tô passando. Não tá, não. Você deve ter clicado em algum país sem querer. Você tem que cancelar isso aí. Eu também acho que ele clicou em um país sem querer. Um dos dois aí, talvez. Mas tá aparecendo aqui o botão pra mim, ó. Parar. Deixa eu ver se eu cliquei em algum... Não, não cliquei em país nenhum, porra. Ó, voltar. Parar. Nenhum exército foi movido entre territórios. Foda-se. Você já remanejou, Gavis? Já. O que que é remanejar? Eu fiz isso no começo, eu acho. Não é no começo que você faz isso? Ah, não. Eu acho que é agora. Ah, é por isso que não tá passando a vez. Agora eu entendi. Que que houve? Que que houve? Eu não remanejei, eu só botei os exércitos no começo. Mas eu não quero remanejar, cara. Agora vai passar a vez. Vai de minha... Mano, era a minha ver... Ah, foda-se. Eu não quero mais jogar isso aqui. Ah, vai tomar o cu, cara. Eu tô falando que eu não fazia mais a porra. Ah, foda-se. Não. Cara, não. A gente pode todo mundo passar a vez aí. Daí vai pro Guino de novo. Vou pôr só meu exército aqui, aí eu passo pra ele. Mas daí ele vai ter... Daí todo mundo vai ter vantagem, não vai? Ou ele tem... Ou ele... Porra, mano, joga essa merda aí, vai logo. Por que que você pulou a vez, Guinness? Porque não era a minha vez e do nada virou. Mas por que que você pulou e se virou? Como que eu vou saber? Não foi barulho nenhum. Não aconteceu nada. Simplesmente falou. Olha, Guinness, é a sua vez. Aí você pulou? Eu não sabia que era a minha vez. Todo mundo pula a vez, todo mundo pula a vez. Menos eu, eu vou atacar primeiro. Ah, meu Deus do céu, cara. Vamos lá, vamos lá. Tudo porque o Gabs não remanejou. Pronto. Pulei a minha vez, pulei a minha vez. Cara... Mas é que... Ah, eu tô chorando, cara. Tem que ter um problema, cara. Tem vários problemas. O Ottawa ficou lá com 4 milhões, gente. É que o Guinness não conseguiu... Vamos fazer um tratado de Guinness? Ninguém pode levar um território do Guinness por duas rodadas. Porque ele não conseguiu nem botar exército, entendeu? Esse é o problema. Entendi. Entendi. Esse é o problema. Eu não acordei com nada. Sai, o Gabs. Só não rir. Vai rir, vai rir, vai rir. Eu não acordei com nada. Gab Espeido vai conquistar o mundo, cara. Vai sim. Eu não concordei com nada. Me quebrou um pouco. Sapado. Sem vergonha, mano. Ai, caraca. Tá. ади na cara pra que o Tommy but youBER INannacات. Às vezes, cara. nunca aceito essa pilha de Miguel Vamo fazer um tratado? Iig に. Se eu perder essa partida, eu vou fazer um vídeo vestido de maid do Jefferson Caminhões, pode ser. Pode ser, mas você tem 75% antes de perder essa partida, cê sabe? Calma, eu vou virar, eu me garanto, eu vou virar, eu me garanto, cara. Não era pra passar a vez, Soutonis? Ah, oi? Não era pra passar a vez, cê tá colocando um negócio na Índia ali, véi. Aqui, tá falando que ele tá atacando. Foda. Sai da China aí, cara. Ele falou pro cara passar a vez. Ô, cê não ia passar a vez. Ele ia atacar o gabi. Olha, olha esses sozones. Nossa, eu esqueci. Babaca, babaca, babaca. Nossa, eu vou mamar um pau do tamanho do pé de mesa. Eu devolvo, eu devolvo. Tira tudo da China, tira tudo da China. Eu vou tirar tudo da China, vou tirar tudo da China. Olha, mano, eu fiquei paradinho ali, véi. Mano, eu esqueci, eu esqueci, desculpa, é real, eu esqueci. Mano, é que aconteceu tanta merda que eu esqueci. Não, sabe qual é a verdade? Ele se empolgou que eu falei que ia fazer o vídeo de maid do Jefferson Caminhões. Ele se empolgou e quis me matar logo. Ninguém quis mamar isso. É. Eu não queria ter dito a verdade, mas já que cê... Eu vou peidar na sua cara, filha da puta. O cara é bem agressivo, né? Desculpa. Ele é tão brabo, Mano. What the fuck? Vai passar a vez, mano. Passa a vez, cara. Eu tô remanejando, Gabs, calma. Não, vamos remanejar, moleque. É só passar a vez, cara. Não, agora eu quero a minha China. Ele não ia pegar a China lá? Eu quero a minha China. Mas eu já passei. Eu tirei todo mundo da China. Então tá falando. Eu não passo a vez. Calma, eu tô remanejando ainda. Não é pra remanejar, é só pra passar a vez. Ah, tá de sacanagem que não pode nem remanejar seus lixos. O Corey não fez absolutamente nada, cara. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só passei a minha vez, mano. Falaram que era pra passar a vez. Sacanagem, velho. Ah, vamos lá. Frescos. Eu fui com acordo, mano. Eu cumpri a minha palavra. Gabs, a única coisa que você pode fazer é atacar. Vocês tem que entender que a guerra é assim. A guerra é assim. Ninguém honra seus compromissos. É, a guerra é assim. O Gabs vai ficar... O Corey vai ficar atirando seis em todo o dado do mundo, né? É a guerra. É, é. Guerra dos seis. Vamos lá. Remanejar. Não, Gabs. Você pode pegar a China. Pega a China. Ele já remanejou. Eu já remanejei, já. Ele já... Quer dizer, parou de atacar, agora ele está remanejando. É que eu estou me preparando para... Eu posso atacar com o Vlad Stoff, a China? Pode. Pode. Mas você está remanejando. Mas você está com... Você está em vantagem. Não, eu não quero atacar agora. Eu quero... O pessoal da China não vai fazer nada, eu te garanto, tá? O pessoal ali, eles estão... Eles estão ali de boa. Você pode pegar eles a hora que você quiser. Então vai na próxima. Vai, vai, Guinness. Agora é você, Guinness. Se lascou, vou te pegar. Iniciar. Olha, agora apareceu que é minha vez, jogo de merda. Sim, porque alguém remanejou, né, Gabi? Jogo bosta do caralho. Eu adoro jogos que tio tem no Guido. Morra, Inglaterra. Morra. Morra, né? Eu vou pular aqui na sua chave. Irmã. Eu vou, filha da puta. Irmã. Os asados. Cházinho de coerrola. O cara está bravo. Não fala comigo não, ô rei do dado. Que isso? Parece rei do gado, só que é rei do dado Não! Por quê? O gavizinho não ia aparecer rei do gado Sabe o que é engraçado? Todo mundo cagou pro Brasil, né? Ah, o Brasil tá com só os ônibus, pô Eu tava remanejando aí Eu tava remanejando Eu tava remanejando e fui taxado Como que faz as trocas das coisas? Porque eu não recebi nada, velho, até agora da carta Você tem que levar um território de alguém Pra poder ganhar uma carta, entendeu? Acabei de levar a Inglaterra, por que não recebi carta? Você recebeu sim, você recebeu sim São três cartas Ah, é a mesma coisa Agora que eu vi a bola e o quadrado Como é que você usa? Como é que você usa as cartas? A gente acabou de responder isso, Gabs Ah, é, né? Mas eu tenho dois triângulos E um quadrado Que vontade de meter uma Puket SkyX na sua cabeça A Puket SkyX Vai, Quari Guerra Caraca Caraca Olha lá, ele tirou seis de novo, cara Não é possível Não é possível Ele tirou seis de novo Meu Deus Fica olhando, vai olhando Vai olhando Vai olhando, vai olhando Tem seis piroca no teu cu também Duvido, duvido que você está batendo no Gabs Duvido, duvido Oh, ele pegou dois meu Agora que eu vi Cinco Meu Deus Vai olhando, vai olhando os dados dele Está tudo pronto, meu nome Let's go Cara Ô, Quari Que pacto com que demônio você fez, cara? Olá É, eu disse O demônio do gás oculto Meu Deus Meu Deus Eu perderia o Google Liberato? Meu Deus Meu Deus Apelidinho Ah, não dá para passar... Ah, é porque estava com um só Ah, tudo bem Não dá para passar exército dos que está com um muito longe Ou dos que está com um só Está vendo como eu aprendo bem? O que é que você falou? Porque eu não entendi nada Eu não entendi nada Pô, para com essa porra, hein? É... para... Show de bola Agora pode remadejar? Beleza Agora pode, né? Não está valendo? É proibido atacar a Colômbia, a Chile, a Sibéria, a Vladovski, o Japão e a Grelon Proibido Proibido Proibido, não pode Está proibido Os ataques Tem faculdade USP lá, não pode Hum... Por que? A gente ainda não pode atacar o Guinness, né? Não, você falou o pacto de duas rodadas Tá bom então Mas ainda bem que você me lembrou Porque eu já ia derrotar o Aral lá Filha da puta É moleque lixo, cara Ahn... Dá um ataque 2018 no Chile, velho Porque eu quero... Caraca! O Chile é um ótimo lugar para se viver, sabe? É muito... Caralho! É a Colômbia também, por isso que eu invadiria É sempre o meu, é sempre o meu, cara É sempre eu Sempre eu Sempre eu nesta porra Exatamente Pode jurar Era proibido atacar a Colômbia? Era A Colômbia não era você Mas ele falou que era proibido Eu falei que era proibido Não, você Eu sou presidente do Brasil Ah, você disse que era proibido Ah, entendi Beleza A tua sorte, Gabs É que eu não tenho nenhum território teu aqui Que eu possa atacar Senão tu estaria provando agora Um veneno Mas vamos lá Isso é bonito, né, cara? Eu tô lascado aqui num nível um pouco absurdo Bom, vamos encerrar os trabalhos Gabs, eu não vou botar ninguém na China Mas eu já vou avisando Se você não levar a China agora Eu vou botar todas as minhas tropas na China E eu vou começar a varrer você da Ásia Calma aí, calma aí Então é melhor você levar ela logo Não passa vez Não passa vez Atende Trim, trim, trim Trim Atende Eu? Ah O Renan Trim Não, coé, atende, atende Trim, trim, trim Alô Que passa, manito? Soy Joe de la Argentina Puedes, por favor, não me atacar Por um Ô, manito Eu vou te dar um round de vantagens E depois Eu vou fazer o pior dia de tua vida Calma 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 Chile Por gentileza Ataque-me Vocês são campeões do mundo Maradona Messi Por isso mesmo Não mate Messi Messi está ali Aqui, ó Pau Peguei o País Proibido Toma Moogos Toma Moogos Toma Moogos Toma Moogos Agora vamos aqui, ó Ó o cachorro aqui, ó Não, mentira Vai bater no meu dog, rapaz, sai daqui Não, Cory, Cory, como que você tá fazendo isso? SAI DAQUI MEU NOBRE Fala pra mim como você tá fazendo isso, Cory SAI DAQUI MEU NOBRE Não pode, não pode Ele ganhou de novo? Agora eu não ganho mais Ah, bom Toma Moogos Toma Moogos Carai Tá Ahn, deixa eu pensar agora Eu não posso pegar o Guinness, né? Apesar de eu gostar Ai, delícia Por enquanto Ah, yes Poder, você pode Ahn, mas a Terra não é um círculo? Por que que eu não posso pegar os países de baixo, mano? A Terra não é um círculo A Terra não é um círculo A Terra não é um círculo Ó, eu tô em Vladislavski Só que eu não consigo pegar a Califórnia, cara Qual que é o sentido disso? Ah, eu consigo pegar a Alasca Não, porque não Você tem que bater na Alasca, né, meu amigo? Meu Deus, ele vai tentar bater na Alasca Você não tem que bater na Califórnia Não, não, não Eu não sou tão burro assim, não Só as vezes Ah, tá É... Cara A polícia vindo aí, ó Olha os caras vindo te buscar aí, ó Querendo atacar a Califórnia aí, ó Ué, passou a rodada? Por que passou? Tempo Tempo Pô, meu nobre Então tá bom, né? Vai lá, Guainas Eu confio Guinness Você quer... Eu ia perguntar se você quer uma dica Mas eu sei que ele não vai querer Então... Meu Deus Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai para o tudo ou nada É a Islândia É o meu É os vikings Ha, patético Ooooooooh Oh my god Oh my god Guinness, eu vou te assassinar tanto, cara Que você vai chorar no banho, filha da puta Oh ho 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 Guinness Guinness Trim Trim Me atende Trim 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 Atende aí Pronto Trim 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 O Trim Trim me quebrou muito, cara Trim Trim É o meu toque de... É o meu toque de celular, cara Ai, meu Deus Na real, meu toque de celular é outro Eu já mostrei para vocês, né? Trim Trim Na verdade Cara, olha os dados Olha os dados É sério Meu Deus Pude, velho Meu Deus Peraí, o vermelho é você? É o core, velho O vermelho é o core Ah tá É que agora é a vez do core O dado vermelho é sempre quem ataca É porque eu achei que era você que tava atacando Mas você é um filho da puta, né? Cê pegou o vibrador? É sério, ele pegou seu cachorro Tá, ele pegou Cheguei teu cachorro Ele levou um da Groenlandia e vai perder um também, hein? Mano, ó, da direita pra esquerda Eu vou varrer o mundo inteiro, foda-se Então vem varrer que tá sujo aqui, vem Tô precisando Vai o Chile lá, mano Nossa, tá muito fudido, cara De todos vocês De todos vocês Vai, vai, Gabs, mete um Eu vou... 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 Ok Vou tomar no seu cu, você tá me zoando, Cassio Eu não, jamais Não, e ele derrotou a Groenlandia ainda, velho Nunca faria isso Nunca faria isso Eu odeio vocês todos, cara Core, eu já te mostrei o meu toque de celular? Paga o toque do seu... do seu celular Agora eu posso levar a China, né? Foda-se Não quero mais botar Tô triste agora, véi Só no meu vídeo vai sair a piada No vídeo de vocês não, foda-se Putz Putz, cara Cara, eu Eu vou tentar conter A ameaça core aí, mano Mano Vamos lá Primeiramente Manito, que passa? Peraí, peraí Atenda Ih, rapaz O telefone não atendeu aqui Tô, 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 tô Tô, tô Tô Vamos ver Vamos tentar conter a ameaça core aí 3, 2, 1 Nossa, a ameaça core é muito forte Vamos tentar de novo Caralho Apulcats 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 Beleza A ameaça core é formidável Vamos Eu gosto da China, ô Gabs Cala a boca Acho que vou levá-la Eu gosto do Japão também Acho que vou levá-lo Eu gosto de Vladivostok Mas eu não sou tão burro Nossa, eu vou te assassinar muito, cara Filha da puta Deixa o aral, mané Mano, o cara tá dominando o mundo Cês tão ligado, né? Não tem uma missão Que era dominar 24 países, velho? No Se alguém pegou essa missão É a mais difícil, pô Então, é a dele Porque é o que falta Eu não sei se tem... É, 24... Caramba, bicho O cara tá matando todo mundo, velho Se você for a dele, ele vai focar em Alemanha ali É que acabou Tá, eu já vou avisar que não é Sério? Caralho Nossa, mas você já... O cara tem três continentes, velho A minha missão, na verdade, mano Ela é meio memes, tá ligado? Não dá pra dizer que foi uma missão que eu gostei muito não Ah, a minha tá aqui, ó Conquistar 24 territórios, tá comigo Porque assim, o começo dele foi a Oceania Então acho que o dele é a Oceania e a América do Norte, mano Nossa, se for... Mamamos, né? Mamamos, né? É, eu acho que essa é a ideia dele Eu vou conseguir conquistar 24 territórios Por isso que ele colocou tanto no Chile, entendeu? Acho que faz sentido isso Pra começar a fazer fronteira com a América do Norte Cara, vocês estão geniais Só que, ao mesmo tempo, estão todos errados Ah, então foi a estratégia que não faz o menor sentido Ou ele tem que destruir a cor de um exército Também Mas por que ele tá mirando em um monte de exército aleatório? Ele matou um gábis, uma meu e uma teu agora Porque pra tomar território, mais cartas de exército você ganha, né? Você ganha mais exército pra pôr Exato Ele vai poder pôr 12 no próximo Merda, vai! Não tô conseguindo mandar exército pra Portugal, velho Você é burro, cara Aqui é puto de caídas É, puto de caídas Nossa Puto de caídas Nossa O jogo deu uma leve bugada pra mim, viu? É, então passa a vez aí É, passa a vez, otário Fala que foi uma má jogada É que são muitos exércitos Puto merda Gabs, velho Cala a boca, cara Mata no Tinka ali, ó Tá até agora ali, tipo, como o Amogus também Um do vermelho no meio da... Não, peraí, eu sou meio burro, calma aí, calma aí Peraí O mouse, o mousezinho ali Tec, tec, tec Ô Gabs, termine a sentença A putz? Tica Você errou, né? É a Puka É a Puka Tem vários Será que vai, mano? Meu Deus, ele botou... Vai pro Alasca? Cara, se você não conseguir... Ele botou 10! Meu Deus Vai, Gabs Isso não é possível Eu tô torcendo pelo Gabs Contei a ameaça cordas antigas Meu Deus, eu sei até com todos os mapas Nossa Vou te contar Eu virei um inimigo, não sei porquê Eu não fiz nada Eu me fudi pra caralho Cara, é que você é o cara dos dados, véi Mano Caraca, véi! Você vai ter... Fio 6 no seu cu! Ó, você tá vendo? Não é possível Não é possível que ele vai ganhar isso, véi Vamos, Alasca Vamos, Alasca Vamos, Alasca Caralho! Meu Deus Vamos, Alasca Como? Ele levou o território seu Dá-lhe, Alasca Ah, esse cara tá roubando Ah, Lewis e Gloos Cara, não Ah, Dali Vai, pelo amor de Deus Para, pelo amor de Deus, véi Não faz comigo na minha avó ainda Nossa, mano, os caras me odeiam Eu não fiz nada Mano do céu Cara, é inacreditável Sério É inacreditável o que esse cara tá fazendo Tá, ó Dá pra fazer o seguinte Dá pra fazer o seguinte Você consegue parar agora o ataque Pra você ter mais território na próxima Beleza, tô se foindo Mano Ele só dá número 6 Os sozones também só deu número 6 É os lords of the war É os gods of war Os gods of war Após cair Após cair, vamos Ai, meu Deus do céu Vai tomar no meu olho Vou até pegar um gato aqui Pra acalmar, véi Vem, gato Aqui, ó Os caras estão tentando me derrubar Meu nome Ai, Deus Ele vai pôr todo mundo na Groenlândia Sério? Eu acho que sim Fala, que eu tô falando Tá, clica na sua Ó, clica na Suécia Depois clica na Groenlândia E vai nos números ali do lado Mas já tem 3 setinhas Peraí, recomeçar Tá botando, tá botando a Groenlândia Aí você vai clicando 1, 5 ali, entendeu? Mas ficou 2 Ah, foda-se também Não, recomeçar não Tá ótimo Isso, isso, isso Pronto Eu não sei porque ficou 1 a mais na Islândia Eu não consegui jogar ele pra lá Ah, é porque você não pode remanejar 2 Tem que remanejar de 1 em 1 Ah, tá, não sabe O que tá tacando álcool já na mão aí, hein? É própolis, é própolis Apu? Kati? Kaits Boa, garoto Eu tô pegando o jeito Tá quase lá, mano Tá quase profissa Caralho, que cachorro de merda Sabe o que você pode fazer pra melhorar suas habilidades, ô Solzones? Hum Me dá uns territórios Qual você quer? Todos Aí não me ajuda a te ajudar, né? Isso foi um peido Não Passei a vez, mano Eu não tenho o que fazer mais Cara, você podia ter atacado o Vladivostok ali, mano Pra que eu vou atacar o Vladivostok? E perdi minhas defesas no Alasca? Porque depois o Gabs vai me atacar de novo? É Eu nunca ataquei você Ah, não! Dá um 6-3 me batendo dentro do começo do jogo Porque eu atirei 6 no dado Como se eu tivesse um D6 aqui tirando Mas você tem Mas você tem Não tô tirando aqui, né? Caralho O outro tá pegando 200 mil territórios Deixa Bate no Corey Bate no Corey Isso mesmo Bate no Corey Cara Se eu não levar o México agora O Corey tá usando algum Game Shark aí, velho Porque não é possível 15 contra 4 Se não levar é foda, moleque O cara tá minerando o game, mano Vai, meu filho Ok Ah, só lá, ó Let's go Primeiramente Boa tarde Boa tarde Corey, você tem que perder essa, velho Faz a ligação Faz a ligação Olha, olha, olha Olha Eu tirei um 2, um 1 e um 1 Ele tirou 5, 4, 2 De novo Arriba Chegou Arriba 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 Irmanos Ok, foi 2 Vai defender com 2 Não, irmãos Ah, velho Cara, mas eu bati 3 Bati 10 vezes Mano, eu tava morrendo de medo agora, cara Eu juro pra você Ah, velho Eu juro pra você que eu estava com o Anos na mão Então, tá vendo? Ele pega a Alemanha no sigilo, foda-se Ah, pega a Alemanha, tá pegando a Suécia Não, mas olha pelo lado bom Eu vou deixar a Islândia pra você Pega a Dudinca, para de pegar eu, cara Você quer que eu pegue a Dudinca? Tá bom Cara, qualquer coisa, menos eu, velho Mano, o objetivo do Source Zones é dominar o mundo, velho Só isso Pior que tem esse objetivo e quem pega esse objetivo se lascou Sério? Tem mesmo? Tem Tem não, nunca vi Você tá vendo agora É, tá vendo em prática Não, não tem não, não tem esse mesmo Não, você tá vendo o jogo Cara, eu acho que não vale a pena Tá O cara tá com 29 territórios Remanagement Só isso Só isso Meu gato tá numa carência Que puta que pariu Um gato A buca Tica aí O cara tá com a buca Muito Pronto, 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 pronto Pronto, pronto, pronto Pronto, 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 pronto Pronto, 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 pronto Pronto, pronto, pronto 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 pra quem? Não, eu falei pronto pro gato Tô fazendo carinho na barriga dele Ah, tá É um gato que gosta tanto de carinho na barriga Cara Cadê meu carro? Isso pode ser um bom nome de filme de comédia Na verdade No filme Eurotrip Tem um cara que fala Pô, não foi aqui que eu estacionei meu carro Sério? Sim Ele entra no meio de um monte de lugar Ele fala o que? Putz A pucada Desculpa Que aí? Para Você já tá com o mundo inteiro No meu lado O mundo inteiro na palma da minha mão Eu tenho uma estratégia Calma Será que o objetivo dele é matar o Gori? Porque não é possível, mano O cara tem o mundo inteiro e não ganhou ainda Foda-se É os guris Capitão Portugas Dissolzones Prometeu a si mesmo Que ele dominaria todos os sete mares E seria o rei do War Cara, o que eu faço aqui? Eu vou arriscar, mano Boa, decisão errada, detetive Gabs, eu vou te dar uma chance Para você remanejar certo Putz Remanejar o que, cara? Eu não tenho mais exército, irmão Lá de Vostok, Gabs Mas eu não tenho mais exército para remanejar, cara Você não tá ligado Ah, você já passou? É, então foi bom jogar com você Eu vou fazer uma buca Que eu caí Nenhum exército foi removido Isso aqui é como o que? A sua mãe, jogo? A sua mãe? Eu atacarei a Argentina, galera Se eu fosse você Ah, é? Pô, ainda bem que eu não sou você, cara Fica com seus dois continentes Eu vou morrer junto Caralho Dois continentes, cara É, isso aí Ele tá com a Groenlândia E com a Islândia, né? Dois continentes fodas, hein? Ah, é país Perdão É estado Sei lá Top 10 continentes fodas Groenlândia Islândia Ó, me respeita, meu Geografia Minha Geografia Eu dei minha vida, cara Boa jogada, Guinness Boa jogada, você viu? Eu vou ter que fazer uma Pukets invertida aqui It's Pukets Ah, eu já morri nessa porra, velho It's Pukets Eu ia dominar todo mundo Mas eu não entendo esse jogo Que eu boto os dados E aí eu diminuo Eu perco o exército Eu nem sei como, cara Tadinho 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 no meu gato Que tem que me aturar 24 horas por dia Puta, jogo injusto, né, Gabs? É, meu Porra, meu Puta, jogo injusto, meu Prefiro comer o dogão de sábado, meu Porra Eu escutei um ron ron rolo em É o meu gato É o meu gato, ele tá un ron rolando Tá Ó, vou botar mais perto pra vocês ouvirem. Ariba, ariba, andele, andele. México! Ahn... Vietnã... Onde é que é o Vietnã? Deixa eu ver. Eu já tenho. Sim, mas onde que tá o Vietnã? Ah, tá. Aqui. Posso escolher o Vietnã ou a Sumatra. Frank Sinatra. Ou a África do Sul. Ah, vai ser o Vietnã mesmo. Pronto, troquei as cartas. America of the South. Ah, The Guy Manja of the English. Ganha logo o jogo, Suzano. Esse jogo já é seu, mano. É. Cara, eu não sei se... Eu não sei se você sabe, mas esse jogo pode virar de uma hora pra outra. Como que vai virar? Você tá com 29 continentes, países. Mano, você nunca jogou isso aqui. 29 continentes. Joguei, joguei, pô. Começa a atacar, vai. Vamos ver o que que vai acontecer. Ataca tudo, vai. Cara, se matar a Islândia é desmilde, velho. A Islândia é mó quietinha lá. É, mó de boa, velho. Sem fina dela. E tem em volta um de 8, de 7. Por isso mesmo. Eu não tô entendendo pra que essa movimentação ali, se ela tá com 1. A Islândia, eu gosto dela. E olha a China, olha... Nossa, perdi dois... Como? Fala da minha Islândia, caralho. Caralho, mano. Eu tinha perdido o bagulho ali. Caramba, alguma... A Ana viu alguma coisa muito engraçada. Não, foi a Ju. Ah, foi a Ju. Ela tá em live. Aê, perdi. Perdi o Among Us. Caramba, a Sibéria resistiu ali, velho. É, perdi a Sibéria. Mas é que na Sibéria não tem nada disso. Perdi o Apukatika Icts também. Aê, caralho, vai ter a palavra, Gabs. Tá, sério? Você vai matar o Gabs real? Perdi o Vavavovski. Não tem mais o que fazer, Guinness. Foda-se, meu. Não, eu não matei o Gabs. Eu acabei com a miséria dele. Fala da minha. Gabs peido foi de arrasta, mano. Foda-se. Agora pega o Guinness também, porra. Calma. Um passo ao tempo. Ele vai quicando que nem um sapo, tá ligado? Pegando continente por continente, mano. É um filhada. É um filhada! Dá! É que agora eu entendi como se joga. Se eu jogar de novo isso aí, eu vou arregaçar, foda-se. Mano, você falou no início que você já tinha jogado, cara. Mas faz muitos anos, acho que faz mais de 10 anos que eu tinha jogado isso aí. Eu relembrei aos poucos. Aos poucos? Aos poucos caídos. Caralho, eu tô perdido. Sozones, você tá a poucos caídos, velho. Gente, eu juro que eu tô indo mais rápido que eu consigo. Cara, você tá com 36 países, mano. Sozones, se você ficar o jogo inteiro sem fazer uma coisa, você já ganha. Apu? Catica. Eits. Ok. Aí agora, se você pegar, você pode pegar todo o território da direita e botar na esquerda. E pronto, ganhou. Vai passando, vai pulando igual um sapo. Entendi. Ai, filha da puta, mano. Como é que ele fez isso, né? Filho da puca. Filho da puca. Tipo aí. Pega labrador, ó. Você tá covarde, hein? Pega labrador, mano. Você tá covagem. Covarde, hein? Pega labrador. Pega labrador. Pega labrador. Pega labrador. Você passou a vez por quê, mano? Ele queria fazer uma parede impenetrável, entendeu, Gab? Ah, entendi Mas você não é meio burro? Cara, algo me diz que o Guinness ali naqueles 14 vai dar trabalho Bom, mas aí uma hora vai chegar o Solzones com o exército aos poucos que vai derrubar Ótima leitura de jogo, Gabs Muito obrigado, Sorzas Te odeio ser pintado do jogo Acabei com a sua miséria e você falou isso Preferia ter ficado na miséria, mas na luta Do que não ter ficado lutando Fora da miséria Oi? Acima do Or Pronto, rapaziada Tá Pronto, farei, tchau Não faz o menor sentido isso, mas tudo bem Ah Gente... Ele fez despacito? Fiz despacito É difícil pra mim também, viu? Se você estivesse no meu lugar aí, tendo que colocar vários exércitos Mano, é matematicamente impossível, velho Não tem como Não tem como Não tem como Eu não vou ficar esticando, velho É verdade Vai, derruba a faculdade Mackenzie lá, cara Já foi de cobs e peps, pô, para Derruba a faculdade Mackenzie lá, velho E o Tauá Derruba tudo ali, pô Agora... Tem a Islândia ali com 18, fi O cara da Califórnia com 8 Nossa Olha essa porra, velho Olha isso, aí Já era É louco, Islândia com 20 nomes, fi Eu acho que ele tá com... Dominar o mundo, fi Já era, fi Meu objetivo era acabar com o Kori Eu pensei em fazer ali uma... Uma resistência na Groenlândia Para ver se ele acabava com o Kori antes É, fi É mesmo? Era acabar com o vermelho? Sim E qual que era o teu objetivo, Gabs? Meu objetivo, nem eu sei, cara, você acredita nisso? Nosso avião foi... O do Renault é bem simples, é a Oceania e a América do Norte Ó, o meu objetivo... O meu objetivo era destruir o exército preto E era isso Eu tinha que destruir o Guinness, eu tinha que matar o Guinness Nossa, então ele ganhou, né? O Soros já tá com a... de dominar o mundo? É, não E vambora Não, era a Oceania e a América do Norte E a América do Norte, eu tinha lido isso Caraca Só que ele... A minha intenção era fortificar a Groenlândia Para ele acabar com o Kori Na América do Norte E eu ganhar por osmose Mas não deu muito certo A minha intenção era... Eu pensei assim, o Guinness vai dar trabalho Porque ele tá fazendo uma parede impenetrável Vou ter que conquistar essa Europa aí Para ganhar o botão Pior que eu acho que eu pensei que você ia fazer o contrário Eu pensei, ele vai querer dominar o resto Depois focar em mim Assim, parando pra pensar Ainda tem como virar Ó, seguinte A gente pode fazer o seguinte Tem sim, vai, vai, vai Vou virar aqui, ó Vou virar o monitor aqui Eu vou virar aqui Eu vou virar isso Eu vou virar aqui